Ai, olha aqui hoje o que foi! Iacsoba, conhecidos como o que? Iacsoba da DEDA, o povo queria e a gente mostrou hoje, sabe com o que? Filé de peito de frango granja regina, olha como é que a gente fez. Pega todos os teus legumes, começa pelo repolho, faz ele picadinho, daí você rala a sua cenoura, corta a tua cebola em tirinhas, corta os pimentões, o que você tiver, vermelho, amarelo, verde, não faz diferença. Corta em tirinhas e reserva tudo isso. A parte, já pega o teu brócolis e dá uma cozinhada nele. Corte o seu filé de peito de frango em tirinhas, tempere com sal e pimenta e reserve. Em uma frigideira bem quente, grele as suas tirinhas de peito de frango. À medida que for ficando pronto, reserve. Na sequência, faça a mesma coisa para o seu shiitake. Acrescente shoyu e traga o brócolis já cozido para essa mistura. Acrescente o seu frango grelhado e reserve essa parte. Em uma outra frigideira, você vai grelhar todos os seus outros legumes. Cebola, cenoura, todos os pimentões. Quando eles estiverem cozidos, você une uma mistura com a outra. Cozinhe o seu macarrão, que é especial para a yakisoba. E já traz tudo de volta para a sua frigideira, para a sua wok. Faz aquela mistura bacana. Aí é só servir e desfrutar dessa maravilha. Gostou? Então já curte e compartilhe. Tchau.